Vem comigo aqui. Foi realizada na manhã desta sexta-feira a distribuição de vacinas contra a gripe e sarampo no Nordeste Mineiro. A ação coordenada pela Superintendência Regional de Saúde de Teoflotone vai atender 32 cidades. O Fantone vai atualizar isso pra gente. Em começo, a Superintendência Regional de Saúde de Teoflotone recebeu a segunda remessa de vacinas para a campanha de proteção da população de 32 municípios contra a influenza e também contra o sarampo, também conhecida como tríplice viral. Então, os números específicos, a gente tem que aqui são 28.100 doses para a campanha da influenza e 21.300 para a tríplice viral. Essas vacinas serão distribuídas para o município, já tem município ali, está ali o pessoal de Bertópolis buscando as vacinas. A campanha já está em andamento, termina no próximo mês de junho e agora o que se espera é que os municípios agilizem essa vacinação e vai acontecer simultaneamente. O pessoal está aqui, um corre coordenado para distribuir para 32 municípios, então as vacinas já estão disponíveis para os municípios e agora o que se espera é que eles agilizem a proteção das pessoas e que as pessoas compareçam. Vá à unidade de saúde mais próxima, leve o seu cartão de vacina, se proteja. Lembrando que, além da vacinação contra a influenza e também a tríplice viral, as pessoas não podem esquecer da vacinação contra a Covid-19, não é, Nicomédi? Antônio Peço para o Balanço Geral. Não, não podem se esquecer não, não é, Antônio? A gente tem que se imunizar sim. Antônio Peço para o Balanço Geral.